Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22 horas. Boa sorte para todos! E aí galera, tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de last day. O vídeo de hoje tá monstro, galera. Eu vou estar invadindo aqui, vou pegar essa caixinha de evento aqui. Mas o vídeo não é esse, o conteúdo não é esse, tá galera? Vamos lá. O conteúdo é o frenético, tá? É o gigante frenético. Vocês vão ver porquê. Quando eu chegar lá no bunker, vocês vão ver o que eu vou fazer, galera. Vou tentar fazer. Então galera, é o seguinte, eu peço que você deixe o like aí, compartilhe o vídeo com amigos de vocês. Valeu, dá essa moral aí. Opa, já veio logo o gordão, cara. Que isso! Ele vai destruir nossa roupa aqui rapidinho, galera. Caraca, que que é isso, rapaz? O cara já deu puro mortal dele ali, beleza, show. Vamos comer uma parada aqui, vamos comer essa atadura aqui. Caraca, a atadura já deixou com 99, rapaz, top, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegar um dentinho aqui. Caraca, olha isso, quantos de nós pegamos lá na parada lá. Que isso, mitamos, hein galera, mitamos. É muito recurso, mas vamos lá, vamos lá. Tapeca ele aí, beleza, show. Tapeca ele, tapeca ele aí. Caraca, rapaz, ficou frenético o bagulho aqui, hein galera. Ficou frenético mesmo, vamos lá. Ficamos sem roupa, galera. Ficamos sem roupa, sem roupa. Vamos equipar aqui. Vamos equipar, show. Cadê a calça? Só a carga, não tem não, pensei que tinha. Mas vamos lá, vamos pegar aqui. Vai que tem aqui no caixote aqui, cara. Vocês precisaram ver uma arma de fogo, cara. Tem um tempinho já que não vem uma arma de fogo aqui. Galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se inscreve no canal, valeu galera. Conto com o apoio de vocês. O like é muito importante, eu sei que vocês podem, valeu. Vamos lá, vamos com tudo aqui. Vou pegar essas paradas aqui. Vamos botar essa corda pra cá, vamos pegar essa parada aqui. Então vamos lá, galera. Vamos lá que eu vou pegar a moto. Ah, vou te matar não. Não vou te matar não, porque o objetivo é outro. Vamos lá, tô fedendo. Tô indo lá enfrentar o frenético fedendo, hein galera. Fedendo, vamos lá, vamos com tudo aqui. Vamos botar um pra correr, galera. Vamos ver se vai dar certo, hein galera. Vamos ver se vai dar certo. Tô com em mente aqui. Vai ser um duelo de titãs. Vamos lá, o bunker falta quatro horas pra... Vamos botar um dirigir aqui. Falta quatro horas pra resetar, galera. Reseta o bunker aí. Que aí vai ser top, hein galera. Vai ser top mesmo. Vamos que vamos. Beleza, show, show de bola. Aí sim, hein galera. Aí sim, vamos lá. Esse é o segundo vídeo do dia. Postei um vídeo mais cedo, hein galera. Dá assistida aí, valeu. É um bug do frenético aí. Vai ajudar muito de vocês aí. Quero mandar um salve pro Leandro. Leandro que deu essa dica aí do bug do frenético. Galera, vou enfrentar o... O frenético com essa arminha aqui, galera. Com essa arminha aqui, beleza. Show de bola. Vamos jogar tudo que tem direito pra lá. Vamos jogar essa parada ali, ó. Vamos jogar pra cá, beleza, show. Então vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui umas paradinhas aqui. Vamos dar equipada maneira aqui no... No nosso boneco. Vamos equipar aqui, show. Cadê aquela... Aqui, ó. Vamos botar pra cá. Tem que ficar top, galera. Tem que ficar top aqui, ó. Vamos botar a comida pra cá, galera. Vamos botar a comida. Não sei qual vai ser, né. É. Eu não quero essa parada aqui não, hein, galera. Eu não quero essa parada aqui não. Vamos jogar pra lá essas paradas aí, ó, galera. Vamos jogar pra lá essas paradas. E vamos lá. Vamos com tudo aqui, ó. Eu quero esse equipamento aqui. Por quê, galera, esse equipamento? Porque se der ruim, cara, eu tenho as paradas aqui, valeu? Vamos lá. Vamos jogar tudo pra lá. Beleza, completou ali. Tá faltando só o chapéu, hein, galera. Tá faltando o chapéu. Se não tiver, vou usar esse aqui mesmo. Vamos botar esse aqui, que aí qualquer coisa a gente já... Pega aí, beleza. Cadê a pá? A pá vou deixar aqui a pá, cara. A pá vou deixar aqui porque a gente precisa da pá. Vamos ver aqui. Vou jogar pra lá o dente. A pá a gente pega depois, né, galera. Isso mesmo, depois a gente pega. Vamos lá, vamos levar uma água lá pra baixo. Vamos levar uma água lá pra baixo aqui. Eu quero... Cadê o capacete dessa porcaria aqui? Cara, isso tudo aqui eu peguei ali no bunker ali na... Naquela parada lá. Ah, aqui o capacete aqui. Beleza. Toma aí. Toma bem na fita, toma bem na fita. Beleza, vamos lá. Vamos invadir aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer a paradinha aqui. E a gente vai pegar. Aproveitar e pegar os recursos que ficou lá embaixo, tá? Eu não peguei os recursos do zumbi. Vamos ver o que a gente consegue lá daquele zumbi lá. Pelo menos no segundo piso. Vamos que vamos. Parapapapapapapapapapá. Chegamos aqui no saguão. Problema que a gente tá fedendo pra caraca, né? Tirozinho... Tirozinho fedido, hein, galera? Tirozinho fedido. Olha isso. Já pegamos tudo aqui, ó. Pra vocês verem aí. Eu postei no vídeo ontem. Beleza. Show de bola. Vai que tinha de novo. Não custa nada, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos botar aqui. Show de bola. Beleza. Esperando aqui, né, galera? Esperando aqui. Pra gente ver se a gente consegue fazer uma gameplayzinha legal Aqui, vamos ver se vai dar certo, né Nossa arma improvisada versus o gigante frenético Vamos ver se funciona, galera, vamos ver se funciona Aqui, ó, vamos lá, vamos lá Hehehe, moleque Aí sim, hein, estamos bem equipados De roupa, né, cara, se ele der uma porrada na gente Acredito que a gente não morra Vamos lá, vamos lá no miudinho Aqui, ó, ele tá aqui, hein, galera Ele tá aqui, hein, a gente consegue Dar a volta, beleza Rapaz Ih, moleque Olha isso A arminha, galera Ela Ela atira de perto, cara É arriscada aqui com ele Aqui, ó, que ele vai, ó Que é, moleque Top, hein, galera Ih, caraca Olha isso Caraca, moleque Caiu feio Caiu feio aqui pra gente aqui, galera Show de bola Conseguimos nosso... opa Vamos pegando todos os recursos que tem aqui agora, galera Vamos pegar todos os recursos que tem aqui Ele chegou a dar uma porrada na gente, cara Eu não lembro, cara, se eu botei aqui pra encher de comida aqui Agora fiquei na dúvida Agora fiquei na dúvida, beleza? Mas vamos lá, vamos lá Tem um gordão aqui caído aqui Só olhos, galera Só olhos Vamos pegar aqui deles aqui, ó Show Cartão vermelho Beleza Pegar tudo aqui Começou a farra dos gatos aqui Caraca, aqui em casa é cheio de bicho Gato, cachorro, papagaio Pô toda Tô zoando, galera Só gato e cachorro Não veio nada Se não pegar na hora, você se estrepa, hein, galera Se não pegar na hora, você se estrepa Olha isso, ó Cartão não vem Cartão aqui não vem É impressionante, hein Deixa eu ver quantos cartões Quatro cartões só, hein, galera Quatro cartões Beleza O que vem aqui? Caraca, rolamento, cara Que isso? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Que a parada aqui é top aqui Vamos lá, vamos com tudo aqui, ó O que a gente vai fazer aqui? Vamos entrar aqui no lado do frenético aqui, galera Vamos pegar os gordões Será que eles trocaram os cupons pelo... Deve ter trocado, né, os cupons aqui Pelos dentes, pelos olhos Só pode Olha isso, galera, olha isso Vamos pegar tudo dentro direito aqui, ó Vamos pegar tudo dentro direito aqui, ó Vamos limpar tudo aqui, né Tem um cachotinho ali dentro, linda Vamos lá Galera, tô zoado, hein, galera Tô zoado Vamos lá, vamos com tudo aqui Show de bola Hehehehe, moleque Matamos facinho o frenético ali Então vocês se ligaram, né Essa raminha improvisada aqui É muito fácil de você ter ela Então você já... Já fica esperto É que dá pra matar o frenético de boa, cara De boa mesmo Tira 20 de dano Só que tem que tomar cuidado Que ela fica muito pertinho, né Muito pertinho Vamos lá Cadê? Tem aqui, ó A zambicaíza aqui Show Dente de dente Vamos pegar aqui É, até agora nada de bom, hein Nada de bom Vem uma calça aqui Porque eu quero calça, cara Vamos lá Vamos pegar aqui Coisa desse... Opa, olha aqui Show Aqui tem outro caído aqui Vamos ver Dente Pelo menos a parada do Halloween, né, galera Vai vir bastante coisa Olha isso, ó Nem pegamos muita coisa Nem pegamos muita coisa Vamos pegar tudo aqui Vou tentar limpar tudo que tem aqui Vou levando pra lá E deixo no próximo baú que tiver, hein, galera Vamos lá Olha esse aí, ó Porra, a gente podia pular um muro ali E cair na porrada com ele, né, galera Ia ser top, hein Ia ser top porcaria nenhuma Dá pra enfrentar esse palhaço não, cara Dá não Vamos lá Cartão vermelho aqui Show Vamos botar essa garrafa vazia pra lá Vamos ver a torreta que tem pra gente aqui Beleza Vamos já botar essa lata aqui Isso, isso aí Aí sim Vamos ver o que tem pra gente aqui Vamos lá, vamos lá Pega do outro aqui dentro também O gigantão não dropou nada Show Aí sim, hein, galera Aí sim Tá ficando bonito, hein Beleza Show Aquela porta ali Eu não abri Tem um baúzinho aqui, né Tem não Tem não Ali é do gás Quer ver? Aqui é do gás Não vou nem abrir ali Porque Vai embora a nossa vida legal, hein, galera Não, eu não tomei porrada ali, não Eu fui com pouca Eu fui arriscado ali, hein, galera Só tomou uma porrada dele Eu morro Entendeu? Eu arrisquei legal ali Mas tá maneiro Vamos lá Vamos jogar essa parada pra cá Que essa porra aqui eu não quero, não Vou nem voltar pra pegar aquilo ali, cara Na moral Me recusa a voltar pra pegar aquilo ali Vamos lá Show Pega aí Vamos ver o que tem nesse armário aí Tá ficando bonito, hein, galera Tá ficando bonito Ao mesmo tempo tá feio Vamos lá Vamos beber aqui Vamos usar Pegar tudo ali direito Show Agora vamos entrar aqui no campo do frenético, galera O campo do frenético aqui Já tem um caído aqui, ó Nós matamos aqui Show de bola Galera, o vídeo que eu postei mais cedo É do bug aqui, hein, galera Uma estratégia top aqui Desse frenético aqui, tá Esse frenético aqui Que é o canal, valeu Então vocês fiquem espertos aí Quem não viu Assiste o vídeo aí mais cedo aí Que vai ajudar bastante vocês aí Sei que tem muita gente que sabe Sei que tem muita gente que não sabe Tá, galera Então vamos que vamos Depois eu volto pra pegar essas paradas aqui Valeu Vamos pegar só o que estiver passando ali Pra gente ali Ou uma arminha de fogo, né Arminha de fogo A gente não pode deixar de fora, né Beleza, mesma coisa aqui Mesma coisa praticamente, cara Olha, olha isso Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo aqui Pega aqui, ó Cartão verde Aí sim Aí Isso sim É dropar Legal Ó Show Show de bola Abre esse baúzinho aqui Vamos ver Galera Mateus, gigante frenético Com a arma improvisada, cara Vamos ver Duelo de titãs Vamos lá Desculpa aí, galera Mas caraca Meu Deus do céu É Tá osso Tá osso E ainda falta um vídeo aí Pra postar pra vocês aí, galera Falta um vídeo aí Mas vamos lá Vamos com tudo É Vamos ver aí, hein, galera Vamos ver Show Até que não Até que não tá ruim Até que não tá ruim, não Até que não tá ruim, não Aqui, ó, galera Tem um frenético aqui Que eu vou pegar ele Vou pegar ele Vocês vão ver Zerou Só tem esse último baú aqui A gente vai pegar Vai subir E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que aqui Opa, não tem nada aqui Vamos lá pra cima E a gente vai encerrar Nosso segundo vídeo do dia Valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Vai ser o dia do frenético, galera Vai ser o dia do frenético É, hoje vai ser o dia do frenético Então vamos que vamos Que a gente aqui é carne de pescoço mesmo Vamos lá É, moleque Repara minha tosse, não, galera Repara minha tosse, não Vamos jogar tudo lá pra cima Ó, entrei no lugar errado Vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos com tudo Beleza Show de bola Isso aí, garoto Isso aí, garoto Vamos lá Vamos lá Que Hoje vai ser o duelo aí Vamos pegar esse vídeo Só fazer isso em cima de frenético, galera Faz isso em cima de frenético Vamos lá, galera Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui